Música Estamos de volta com o Acontece Regional e são 7 horas e 53 minutos. Hora de conferir algumas vagas de emprego disponíveis hoje na nossa região. Música O Pate de Taubaté possui vagas para almoxarifado, chapeiro, desenhista, forneiro e segurança. O endereço do Pate é a Avenida dos Bandeirantes, número 808, no Jardim Maria Augusta. Em Lorena, o Pate tem vagas de emprego para cuidadora de idosos, garçom, motoboy, padeiro e repositor. Outras informações do endereço, Rua Aldo Hermínio Zanin, número 22, no centro. E no litoral norte, o Pate de Caraguatatuba está com vagas para conferente, encanador, esteticista, serralheiro e vendedor. O endereço do Pate é a Rua Taubaté, número 520, no bairro Sumaré. O governador Geraldo Alckmin inaugura hoje, às 10 horas da manhã, a unidade de regime fechado na Penitenciária Feminina 2 de Tremembé. Mais detalhes da visita de Alckmin na região você confere no Bande Cidade, primeira edição, que recebe hoje o governador do estado a partir das 15 para 1 da tarde. 7h54, moradores de Jacarei reclamam dos transtornos provocados pela grande concentração de menores no centro da cidade, nas noites dos fins de semana. Álcool, cigarro e até drogas circulam facilmente entre os adolescentes. A polícia afirma que já trabalha no combate à venda de bebida alcoólica para menores, mas também pede ajuda das famílias. Aos fins de semana, a Rua Rui Barbosa, uma das mais movimentadas do centro de Jacarei, vira o ponto de encontro do grupo de jovens. No meio da rua, menores de idade não apenas namoram, mas também bebem e fumam. O que mais surpreende é a liberdade que eles encontram para ter acesso àquilo que a idade ainda não permite consumir. Essa jovem de 14 anos diz que compra bebida alcoólica em supermercados e bares da cidade sem a menor restrição. E pediram algum documento para você? Às vezes eles pedem, aí é só eu chegar e falar, não, eu tenho 18 anos, e eles falam, então tá bom. E quando pedem, eles olham assim, tipo, entregam e falam, tá, tudo ok. E que bebida alcoólica você compra geralmente? É, pinga, vodka, vinho. Mesmo com a presença de nossa equipe, os jovens não se intimidam e até brincam em frente à câmera sem esconder que consomem bebida alcoólica. Tinha um vinho rolando na mão do pessoal, tinha um vinho. Tinha gente menor de idade bebendo também. Não, tem menor, com certeza, mas aí é os pais deles que tem que ver, não é verdade? Uma viatura da polícia militar passa próximo ao grupo. Esse menino diz que foi abordado por policiais e que foi atingido por spray pimenta nos olhos. E é nesse ritmo que os adolescentes passam a noite em frente a diversos estabelecimentos comerciais. Essa comerciante que não quis se identificar diz que já presenciou cenas constrangedoras. Você vê que são menores que estão utilizando drogas, entorpecentes, bebidas e às vezes rola até sexo. Eles fazem umas rodinhas e vão fazendo, sem mais nem menos. Muitos adolescentes dizem que os pais não sabem onde eles passam a noite. Quantos anos você tem? 15. Sua mãe, seus pais sabem que você está aqui essa hora, quase 10 horas da noite, sexta-feira, com seus amigos? Não, ela sabe que eu estou na rua só. Mas por que você não vai, não sei, ficar com seus amigos na sua casa ou na casa de algum outro colega? Por que vocês ficam na rua? Porque minha avó não deixa. A polícia militar de Jacareí afirma que já faz um trabalho de conscientização com os comerciantes sobre a venda de bebidas alcoólicas a pessoas menores de idade. Nós atuamos ali em questão de abordagem, em busca de entorpecente, mas com relação à bebida alcoólica em si, a questão mais difícil é com relação à venda. Então a população tem que nos ajudar denunciando estabelecimentos e comércios que fazem a venda à criança e ao adolescente. Uma vez que o consumo pelo adolescente ou pela criança, por si só, não consiste em nenhum ato infracional. Ainda de acordo com o major, só o trabalho da polícia não basta e ele pede que os pais ou responsáveis dos adolescentes tenham mais cuidado com esses jovens. Não basta somente ouvir do filho onde ele vai. O pai tem que estar participando, o pai tem que acompanhar, o pai tem que estar presente, tem que participar da vida do filho, porque ele não sabe com quem o filho vai se encontrar. Ele não sabe os locais que os filhos estão indo. Então é muito interessante e é primordial que a família, o pai, a mãe e a sociedade como um todo faça essa proteção à nossa criança e ao nosso adolescente. E o Acontece Regional fica por aqui. Não se esqueça de participar com sugestões de matérias no nosso site, tvbandivale.com.br. Tem também o Ligue Band 9711 1313 ou então nos mande um torpedo. Envie sua mensagem, começando com as letras BV, para o número 72250. Outras notícias da sua região você confere no Bande Cidade 1ª edição. O Acontece Regional volta amanhã às 7h30 da manhã. Até lá. Assista agora Band Kids e logo após Isateca Mais. E ao meio-dia e meia, o melhor do esporte local no jogo aberto regional. E hoje assista às 10h15 da noite, CQC. Olho na tela. Olho na Band. E aí? E aí? E aí?